A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do Rio Jordão As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus E ele como de costume as ensinava Alguns fariseus se aproximaram de Jesus Para pô-lo à prova perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher Jesus perguntou o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la Jesus então disse foi por causa da dureza do vosso coração Que Moisés vos escreveu este mandamento No entanto Desde o começo da criação Deus os fez homem e mulher Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe E os dois serão uma só carne Assim já não são dois mas uma só carne Portanto o que Deus uniu o homem não separe Em casa os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto Jesus respondeu quem se divorciar de sua mulher e casar com outra Cometerá adultério contra a primeira E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adultério Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós sabemos muito bem o quanto este argumento do divórcio e do segundo, terceiro ou mais casamentos Se torna um grande problema em todas as épocas e de forma especial na nossa época A proposta do evangelho é muito exigente Porque pede fidelidade, fecundidade e exclusividade no amor Mesmo com as realidades existentes e que são tão dolorosas E muitas vezes próximos de nós ou nas nossas famílias Nós temos que enfrentar situações em que as pessoas não foram capazes Por várias circunstâncias de manter aquela primeira união Não podemos deixar de enxergar esta perspectiva proposta por Jesus Um homem, uma mulher, casando-se e sendo fiéis um ao outro Dando a vida, formando família Para ser, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios Este sinal da união de Cristo e da igreja Que Deus nos faça acolher as novidades do evangelho Também com as suas eventuais dificuldades Porque o seguimento de Jesus pede exatamente essa renúncia a nós mesmos É a palavra de vida eterna O que é 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 Obrigado.